Então pessoal, aqui é a ponte de Engede, essa região é a região onde Davi se refugiou por muitas vezes contra os ataques do rei Saul. É aquele período onde Israel estava passando por uma grande transição de reinado, de governo, de capital. É um lugar muito estratégico para a gente estar, orar, porque sempre um período de transição é o mais difícil que a gente faça para alcançarmos aquilo que Deus tem. E esse lugar é muito significativo por causa disso. É o lugar da transição para Israel e para a vida também do rei Davi. Engede, a ponte de Engede. Ok. Engede, a ponte de Engede